Olá, seja muito bem-vindo ao Agroclima. Antes de conferir a previsão, já deixe o seu joinha e também compartilhe os nossos vídeos. A sua participação é muito importante para a gente. E mais uma vez, perdas foram registradas em lavouros de fumo do Rio Grande do Sul. Isso por conta da queda de granizo. Os municípios de Bolqueirão do Leão e Venancio Ares foram afetados. Regiões que ainda tinham sido impactadas alguns dias atrás pela mesma condição. Inclusive, o sul do país é uma das regiões que mais procura por proteção de seguro rural. De acordo com a FENACOR, a Federação Nacional dos Corretores de Seguros Privados e de Resseguros, a procura quase triplicou nos últimos cinco anos. E se a gente analisar o mapa de água no solo, podemos observar que a região oeste e sul do estado gaúcho está muito seca, o que ainda deve prejudicar as lavouras de soja e de milho. E para os próximos dias, o sul ainda deve permanecer seco. No estado gaúcho, uma frente fria vai trazer chuva, mas com baixos acumulados. Já no Paraná e em Santa Catarina, vão seguir com o tempo firme. No sudeste, a situação é oposta. Em Minas Gerais, de acordo com a CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, o excesso de precipitação prejudicou o desenvolvimento das flores, principalmente no terço inferior das plantas. Além disso, a alta umidade associada a temperaturas amenas aumentou a incidência de doenças fúngicas, como o mofo branco. E nesta semana, a chuvarada deve ser ainda mais volumosa, sobre o norte do Espírito Santo e também sobre o estado mineiro. Nas demais áreas, há condições para temporais passageiros, o que beneficia as culturas do café e da cana-de-açúcar. No centro-oeste, a soja no Mato Grosso do Sul foi favorecida a comidade recebida dos últimos dias, mas nesta semana, o tempo volta a ficar firme. Com chuva intensa, apenas na faixa leste do Mato Grosso e em Goiás, podendo atrasar a colheita da soja e do milho em ambos os estados. Na próxima semana, o cenário inverte, pois é a vez do estado sul-motogrossense ficar com os maiores acumulados, passando inclusive dos 100 milímetros. No nordeste, a Zecite, zona de convergência intratropical, continua intensificando as chuvas sobre o Mato Piba, ajudando no desenvolvimento da soja na região. Na outra semana, o sertão e boa parte da Bahia vão permanecer secos e as pancadas diminuem também sobre o Mato Piba. No norte do país, o mesmo sistema atua. O norte do Amapá e do Pará, que vão receber mais temporais com fortes rajadas de vento. Entre os dias 29 e 2 de fevereiro, esses temporais perdem força sobre a região. Na maior parte do dia, o sol é quem predomina em todo o céu. E chegou aquele momento mais esperado do você aqui no Agroclima. Hoje a previsão do tempo vai para Maurício Teixeira, de Guanambi, Bahia. Maurício, um abraço para você e muito obrigado por acompanhar o nosso programa. Hoje o sol alterna com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Já nos próximos três dias, o sol alterna com chuva rápida e isolada. A máxima para hoje fica em 28 graus e a mínima de 20 graus. E essa outra previsão vai para Clemilda Negreiros, de Bom Jesus, Piauí. Clemilda, também agradeço sua participação aqui com a gente. E olha só, hoje nos próximos dois dias, a previsão é de chuvas ao longo do dia, com alguns períodos de melhoria. Já no sábado, o sol aparece e alterna com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. A máxima para hoje fica em 32 graus e a mínima de 22 graus. E se você também quer pedir a previsão aqui no Agroclima, é bem fácil. Mande uma mensagem para a nossa equipe, através do 67 992 64 7810. Ou comente também aqui embaixo com o seu nome completo e a sua cidade. A próxima previsão pode ser a sua. Estou te esperando!